Fala seus paradaises trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade no nosso criando a nossa base NFT tá um projetinho aí que eu estou trazendo para vocês para criar uma base e ter uma segurança um pouquinho melhor que caso aquele jogo venha falei e não te pagar mais você tenha de onde tirar ali um recurso para você está investindo em outros projetos e antes de mais nada aquele gesto nobre que ajuda demais o canal o que deixar aquele like se você não for inscrito peço que você se inscreva e vamos dar continuidade aqui nesse criando a base que eu acredito que vai ajudar demais aí a galera pelo menos entender um pouquinho melhor como que funciona esse mundo da criptomoeda né galera hoje nós estamos aqui e vamos ver quanto que nos rendeu essa semana em todos os NFTs que eu estou tá então nós temos aqui nós temos uma planilha aqui onde eu coloco todos os ganhos aqui que eu tenho durante a semana tá o bombe deu aí 120 USDT o Ryzen City tá galera acredito que não vai ter na próxima semana última semana que deu 32 USDT Farm Poli deu 121 USDT era para dar mais porém eu estou com o saque lá totalmente travado já vai fazer três dias aí e eu estou em em contato com o suporte para resolver esse problema ir off sem pare temos 37 USDT e se chips 19 USDT vamos ver quanto que dá isso daqui somar aqui tudinho para ver quanto que dá tá 32 121 37 19 lembrando que tinha mais um pouquinho mais um pouquinho da semana passada porém eu entrei em um jogo tá é o criptorox ali ele liberou a compra da box do folder né e eu acabei comprando ali então da semana passada ali já acabei gastando tá então nós então nós temos aí exatamente 337 USDT tá na nossa carteira que dá em torno aí de 0.67 BNB certo agora nós iremos fazer o reajuste para nossa carteira de play to earn e para nossa base nft como dia 20 tem o lançamento aí de Space Crypto e eu quero entrar nesse play to earn eu vou deixar um pouco com mais que eu vou receber na semana acredito que eu consigo montar pelo menos um time ali bem tranquilo tá então nós temos aí 137 como que nós iremos fazer 137 aqui para play to earn né que eu vou deixar 137 para play to earn e 200 vai para base nfts então nós iremos colocar mais 200 USDT na nossa base tá nós iremos balancear desse jeito porque semana que vem eu tenho mais play to earn que irão me pagar e assim eu me protejo mais tá galera porque dinheiro parado no nosso bolso às vezes a gente acaba entrando em play to earn que não deveria entrar tá então nós temos aqui 137 para os novos play to earn e 200 para a nossa base então vamos colocar aqui né então nós iremos aqui na outra aba tá e colocar mais 200 aqui para ver quanto que vai de fato vai dar então vamos colocar aqui ó 200 200 então vai ser 200 vai ser sem encaixa novamente né então nós teremos ali 200 encaixa né vamos colocar aqui 200 200 encaixa 200 encaixa e 200 investido tá perfeito agora nós iremos somar aqui ó 120 60 dólares e aqui 16 a 32 né então nós temos isso daqui valor investido tá 120 dólares nós iremos fazer isso daqui na prática tá 120 dólares em Bitcoin 60 etéreo e 32 em BNB tá vou entrar aqui na panqueque vou entrar na panqueque swap e fazer a troca diretamente do SDT tá vamos colocar aqui ó o SDT o SDT para ficar melhor lá na hora da compra tá galera então vamos colocar aqui 200 ó 200 vou fazer o swap vai me sobrar um tanto tá e quando fazer a transferência lá para a Bainese vai ficar o melhor controle tá porque em vez de eu colocar colocar o BNB fazer a conversão do BNB para o SDT às vezes acaba complicando tá então vamos esperar aqui já tá acabando assim né então nós iremos fazer essa transferência ó já estou com 200 SDT já foi descontado tudo aqui ó ó 136 para novos Play to Earn tá então vamos entrar aqui aqui carteira Fiat Spot Fiat Spot Fiat Spot né então nós temos aqui a nossa a nossa carteira ó já valorizou aí praticamente 10 dólares né então nós temos 10 dólares de valorização tá galera então a mesma coisa ó vem aqui depósito tá vamos depositar na rede da BSC tem que ser aqui ó vai nesse Smart Chain BEP20 vamos pegar essa carteira tá vamos a marcar marcar aqui certinho máximo 200 vamos confirmar aqui ó o gás em BNB tudo certinho 200 para aquela carteira né então vamos confirmar tá vamos vir a atividade vamos esperar um pouquinho o SDT ó lembrando que tá vindo para essa carteira ó já foi tá ele já sumiu aqui né como vocês viram ó já foi aqui para a carteira vamos voltar aqui depósito de criptomoedas ó já está aqui tá vendo perfeito quando você pega a rede bem bem tranquila quando não tem muita movimentação é muito fácil tá galera é bem rapidinho questão aí de segundos você já consegue fazer essas transações tanto da da BNB para ela para MetaMask quanto tanto da MetaMask e para BNB tá por isso que eu já enviei o SDT para não ficar tendo aquele problema de de joga um tanto para cá joga um tanto para lá agora nós iremos comprar o que 60 dólares em Bitcoin tá vamos colocar aqui o BTC né BTC ou SDC já estamos aqui ó 297 quantos BTC nós iremos comprar aqui tá vou colocar aqui ó 60 dólares tá 60 dólares dá aproximadamente aí 20% do meu capital tá igual nós fizemos da vez anterior tá então vamos colocar aqui só mercado né para a gente comprar a esse valor aqui mesmo tá 60 dólares tá vamos comprar ó ele já preencheu aqui e já consumiu do aqui o meu USDT tá então agora nós iremos fazer o que ETH vamos colocar aqui ETH US USDT USDT a mesma coisa tá quanto que nós iremos comprar 30 dólares tá aproximadamente 13% do meu capital aqui total 30 doleta tá já está vamos comprar mercado e vamos comprar aqui vamos comprar BNB agora BNB 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 USDT 10 dólares 10 doleta tá e nós não conseguimos nós não iremos comprar 7 aqui para ficar arredondado porque a gente não consegue comprar comprar 7 lembra que da outra vez eu comprei 7 não vai ó ó ele fala que total o mínimo é 10 10 dólares tá então nós teremos aí essa discrepância aí um pouquinho do BNB tá então nós iremos comprar 10 doleta a mercado então Xabral foi então agora nós teremos vamos ver quanto que tá nosso a nossa carteira vamos Fiat spot spot então nós estamos aí com 410 dólares investidos se todos os meus Play to Earns acabassem agora não me desse mais nada ainda eu teria em caixa aqui 400 dólares para me procurar um projeto um pouquinho melhor por isso que eu falo que a importância de você ter pelo menos um caixa tá não compra tudo é de cara então nós temos aqui ó 30 dólares em BNB 61 dólares em etéreo e 120 dólares em Bitcoin tá então esse é o nosso caixa aí nós ganhamos aproximadamente 330 USDT que nós ganhamos essa semana tem sobrou um pouquinho aqui para a gente tá investindo essa semana que nem eu falei para vocês né é essa semana né nós nós teremos aí o lançamento do do cripto space cripto então vou conseguir entrar ainda vou conseguir remanejar um pouquinho aqui para minha base querendo ou não já são 400 USDT seguro que eu tenho aqui caso todos os meus projetos venham a falir eu tenho esse seguro aqui que eu posso pesquisar mais projetos e entrar então assim eu consigo ter uma base sólida e não fico preocupando se o preço tá subindo da a moeda está caindo porque muita gente fica ansioso quando o preço tá lá embaixo né hoje nós vivemos aí onde todos os preços estão bem baixo o que que vai acontecer todo mundo está desesperado o jogo vai falir o jogo morreu o que que aconteceu montando essa base aqui e eu já tiro essa ansiedade porque eu tô seguro se todos os projetos cair ainda tem um 400 dólares aqui para procurar mais projetos certo então é isso galera referente a base estamos já no segundo episódio e já estamos com uma maquilerinha onde nós podemos investir em outros jogos caso de tudo errado certo então é isso galera espero ter ajudado se esse vídeo aqui fez algum sentido para você galera não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal por favor se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo